E aí, eletroadictos! Visita ilustríssima hoje, o doutor Gabriel Sakaia vai fazer um ergo espirômetro. Estamos calibrando, o cara está 122x81, pressão de criança. Já já a gente volta com mais vídeos. Chegamos a 6 km por hora, 3 minutos e 18, o Gabriel continua com a caminhada rápida, 1, 2 ou 3 de cansaço, Gabriel. Ótimo, muito bom! Vamos lá, saturação 99, os parâmetros sendo medidos. Gabriel, começou uma corrida, estamos com 10 km por hora, está indo muito bem. 99 de saturação, 6 minutos e 50 de exame. Vamos lá, Gabriel! Muito bom, hein? Gabriel chegando a 8 minutos de exame, 12,6 km por hora. Ótimo, a saturação está... a qualquer momento ele vai parar. 1, 2 ou 3, Gabriel? 3. Dá para ir mais 30 segundos? Ótimo, vamos lá, capricha! Agora, terminamos o exame, os 9 gráficos, está tudo tranquilo, conseguimos atingir nossos objetivos. Tudo bem, Gabriel? Sem tontura? Tudo bem. Sem sintoma, né? Mais 2 minutos com a máscara, a gente já tira, tá bom? Muito bom o exame, viu? Ves salão? Pois, mas é um... Tchau, tchau, tchau. Ves salão, tchau. Exame o teste, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.